E do Dona Isete Santos A música que é Sede de Mudança Você não é ouvir? Vamos lá então O futuro O meu povo Está no descontentamento Ganha dez e gasta Vim que não Existe Entendimento Notícia Não é de pressa E a boa Não é de pressa Os homens Estão do poder Deixa meu som Sofrer Na lama Dos pão Primeiro Não é de pressa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.